Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto. Tendo em vista que o trabalho estava editado para os recuperados, eu quero ler no capítulo 43, versículo 3 do profeta Isaías. Onde tem um texto que mostra o preço de uma recuperação. O versículo 3 diz o seguinte, Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Semba por ti. Amém? Querem tornar os nossos assentos, queridos, por favor? Enquanto isso, eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar participando deste culto, deste trabalho. E quero externar o meu reconhecimento, a minha gratidão ao pastor Moisés, pastora Michelle. Muito obrigado, pastor Jackson. Que Deus abençoe a vocês. Agradecer a Deus o carinho, da receptividade. Pastor Berônio, obrigado, meu amigo. E a toda a equipe organizadora a esta igreja. Que Deus os abençoe. Queridos, eu tenho lido um texto e quero usar do contexto histórico para trazer uma mensagem motivacional, tendo em vista que a proposta é esta. Quando nós analisamos, quando Deus traz o passado ao presente e ao futuro, acerca de uma recuperação. Os irmãos hão de convir que Deus traz a memória a Israel algo do passado, tendo em vista que Israel estava precisando reconhecer. E se nós analisarmos o período e o tempo, às vezes nos assusta. Cantor Moisés, pastor, Gisele, Estela, seu muito digno esposo, todos cantaram a Jussara. Agora, quando nós observamos o começo do capítulo 3, veja que Deus vai falar para Israel que foi ele que criou, foi ele que formou, foi ele que comprou, que parece um contraponto, foi ele que remiu, redimiu e que chamou. Se nós analisarmos o capítulo 12 do Gênesis, veja que a Bíblia mostra a criação da Israel. E o interessante é que a palavra criar, ela traz à existência aquilo que não existiu, aquilo que não existe. Quando nós analisamos o contexto, aqui está aplicado coletivamente, mas a podemos aplicar no individual pós-cruz. Quando Deus chama Abraão, os irmãos percebam que até aqui não havia um Israel conhecido. Então, uma palavra criar é trazer à existência aquilo que nunca existiu. Por exemplo, eu estou usando, eu não sei nem chamar o nome, que é tão bonito, prendedor aqui por dentro. Não, eu não vou aceitar. isso é tão interessante e veja que foi proferido aqui que é algo que nunca existiu. Por isso que alguém achou interessante e se associou. Então, o criar primeiro vem na mente, no coração e projeto. Então, os irmãos vão ver que Deus cria um projeto de recuperação para todas as nações chamado Israel por meio de Abraão. Então, sai da tua terra, do meio da tua parentela, o propósito era esse, criar um projeto restaurador. quando nós analisamos do capítulo 43, te formei e da forma só se da forma daquilo que já é pré-existente. O criar é do nada. Vai gravando isso. O formar é de algo pré-existente. então, ele já pega de Abraão e vai dar forma ao projeto. E o projeto por meio de Abraão já existente passa por Isaac e por Jacó. Então, aqui está um projeto e o projeto era para ser um ponto de referência aonde eu quero me manter. veja que havia um ponto de referência eu sou o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó pontos de referência. Então, vem as adversidades. O projeto em desenvolvimento em formação vem a adversidade. e por conta desta adversidade o projeto ainda em formação é obrigado a descer para o Egito por conta da fome. E paz se você analisar o Egito 96% do seu território é deserto. Sobrando 4% aonde 2% é agricultura e 2% é o contexto demográfico. Então, agora Deus vai desenvolver o projeto entre 2% de um território e seria o projeto de excelência. O Egito sempre foi o lugar de refúgio de toda a história bíblica. Até Jesus teve que ir para lá. Então, quando nós falamos de Egito era a maior potência era o lugar de refúgio. Então, Deus para preservar este projeto envia primeiro José e por meio de José quando o projeto desce ao Egito aí Deus vai dar ao projeto um dos melhores lugares, Gozem. Eu estive lá o ano passado e vou para o mês e o que me marcou no Egito entre tantas outras coisas é que o egípcio me disse que até hoje a terra de Gozem ainda é tratada como uma das melhores terras de mais produtividade. então agora o projeto em formação desce ao Egito e Deus vai cuidando o projeto se torna uma ameaça em potencial pelo crescimento pela forma que Deus dava e pelo desenvolvimento eu não vou até detalhe então observem que aqui o projeto vai se formando em terras alheias e o projeto se desenvolve a ponto de se tornar uma ameaça a nação do Egito foi cantado aqui o que é um projeto de Deus então o projeto se desenvolve mas para desespero o faraó se sente ameaçado e diz este povo é uma ameaça em potencial então o que é que ele faz ele ele mesura mulheres e homens então ele vê para o projeto e ambos os sexos cresciam assustadoramente então ele diz temos que parar porque vai ser uma ameaça contra nós então quando ele mesura ele diz as mulheres são frágeis abre aspas as mulheres são frágeis fecha a arpa então vamos deixá-la viver esta era a tese o pensamento de faraó para barrar para diminuir para frustrar o projeto de faraó